Mark Salem, nascido Moshe Botvinik, filho de pais judeus, é um mentalista de Filadélfia e é qualificado em comunicação não-verbal. Durante sua apresentação no Sesc Pinheiros, ele mostrou um pouco do que já maravilhou milhões de espectadores em todo o mundo. Quando eu subi no palco, Salem distribuiu cinco placas para que eu e mais quatro pessoas pintássemos qualquer coisa que viesse à mente. Desenhei uma árvore de etroga, ou o que eu achava que era uma árvore de etroga. Não só ele acertou o desenho, e que era o meu, como acertou de todos os outros. O professor e doutor Salem não é apenas um ilusionista. Após se apresentar em grandes palcos ao redor do mundo, como o Sydney Opera House e o Festival de Edinburgh, ele foi a estrela de uma edição inteira do programa 60 Minutes, ou 60 Minutos, muito tradicional na TV americana. O Mark Salem, assim como outras atrações que eu tenho atrás, é a junção de filantropia e ao mesmo tempo cultura. E a gente consegue unir isso com o apoio dos patrocinadores, apoio dos voluntários. Essa junção é mais ou menos um mix do que é o TNIAD. Perguntei ao mentalista se a nossa religião afeta de alguma forma o jeito que ele encara a sua profissão, se há algo espiritual sobre seu dom. Ele disse que, de fato, leu o corpo e os pensamentos das pessoas, mas que a única coisa judaica sobre sua prática é seu humor. Mas é justamente esse o ponto, ele diz. Vejo o mundo de uma forma judaica, seja lá o que isso possa querer dizer, com aquela ironia tradicional e a percepção que vai além do que todos estão enxergando. Dizem para ele que, de todas as pessoas que já entrevistei, por bem ou por mal, ele é de longe a que mais me olha nos olhos. É um pouco estranho. Pergunto se é verdade que é impossível mentir para ele. Sim, isso é provavelmente verdade, diz ele. Mas não pense que meus meninos não tentaram. Eles já estão crescidos, já me deram netos. Mas a mentira é basicamente uma pessoa honesta, demonstrando uma fraqueza. No entanto, não são apenas as boas pessoas que mentem. Salem já treinou a polícia em táticas para se pegar um mentiroso. Mas ele pensa de forma mais otimista e enxerga o mundo de um jeito mais leve. Sobre ler as pessoas, diz ele, pensando, tudo aquilo que a gente guarda e não revela seria mais fácil de nos relacionarmos. Seríamos melhores. É que as pessoas não sempre se sentem confortável em nos relacionarmos.